E aí galera, beleza? Tecno aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês uma coisa muito interessante que é de como você acelerar a sua placa Intel Graphics, HD Graphics pra jogos, beleza? Então vamos lá pra mais um tutorial aqui no nosso canal. Primeiramente, no primeiro passo, tô aqui no meu notebook, tá? Você clica o botão direito do mouse, vem aqui em propriedades gráficas. Aqui já estamos no painel de controle da placa de vídeo Intel, beleza? E nós vamos aqui em 3D. Não precisa ser exatamente necessário ser igual as minhas opções aqui, porém, é só você procurar aí na sua, tá? Porque não são todas as placas que são iguais, tá? Mas só você procurar na tua aí que vai ter essa opção, tranquilo? Então você clicando aqui, você vem aqui em configurações gerais e clica aqui em desempenho, tá? Marca desempenho, se tiver outra coisa aqui marcada, beleza? E depois de ter uma casa desempenho, você pode dar um aplicar aqui, se tiver que aplicar, tá? No meu caso já tava aqui, não precisou aplicar. Quando você muda aqui, você precisa aplicar, tá? Ó, vai ficar realçado ali pra você aplicar. Dá um sim e beleza, pessoal. Depois disso, vamos aqui voltar para Home novamente, né? Para o aparelho de controle. Vamos aqui em opções de energia. Aqui você, ligado na tomada aqui, você pode colocar aqui também desempenho máximo. E na bateria, também desempenho máximo. Aqui em maior autonomia de bateria para jogos, clica aqui em ativar, tá? Dá um aplicar novamente. E beleza, dá um sim aqui. E aqui já tá feito a nossa parte. Só dá um fechar aqui e tranquilo. A próxima parte aqui é você vir aqui na bateria do seu notebook, você clica com o botão direito, vem aqui em opções de energia, você pode escolher o que tá selecionado, você vem aqui em alterar configurações do plano, e você vem em alterar configurações de energia avançada. Aqui ele deu algumas opções para nós, tá certo? Você vai procurar aqui o Intel Graphics Settings, que é esse aqui. Você pode clicar nesse maisinho aqui do lado, tá? Dá um maisinho aqui novamente. E aqui você pode mudar para Maximum Performance nos dois, tá? Vai ter aqui, você pode selecionar aqui o Maximum Performance para ter um maior desempenho na tomada e na bateria, beleza? Da placa de vídeo, ambas, se tiver carregando ou se não tiver. Tá? Você dá um aplicar, dá um ok novamente. E pronto, pessoal. Sua placa de vídeo já está otimizada. Ele vai usar o máximo da sua bateria para poder rodar os jogos aí, que você quiser, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Se encontramos num próximo vídeo, aqui no mesmo canal. Um grande abraço e fiquem bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri